Música Bom, nós estamos aqui com uma irmã e uma mãe desesperadas Estão à procura do Naftali, que tem a pedido de avali, o Nenzinho Ele está desaparecido já há alguns dias Infelizmente, realmente a família se preocupa Bom, você como irmã, gostaria de fazer um apelo ao pessoal que está nos acompanhando nesse momento Eu queria pedir que quem vê ele, quem viu ele, que ligasse no 190 Ou procurasse o inspetor Roberto aqui na delegacia Porque a gente está preocupada, já tem quase uns 10 dias que a gente não tem notícia dele mais E a última vez que eu fiquei sabendo notícia, ele estava para o lado da Macaúba Ele esteve na Macaúba, então o inspetor Roberto está sabendo com quem ele esteve E quem souber o paradeiro dele, que dá notícia, por favor Qual o nome dele, os apelidos e também as características físicas? Ele chama Naftali de Paula Silva E ele tem o apelido de Nenzinho E muita gente chama ele como Javali O pessoal da cooperativa conhece muito ele Porque ele trabalhou muito lá na cooperativa nos caminhões de leite Eu, para mim, ele é alcoólatra Então ele bebe muito, sabe? Como se diz, ele tendo a oportunidade de beber, ele bebe E eu tenho medo que tenha acontecido alguma coisa mais grave com ele Bom, nós conversamos com a Cristina, que é a irmã Nós vamos conversar agora com a dona Gasparina Dona Gasparina, não é fácil falar a mãe, né? Ah, não é fácil não, porque a gente está com muita saudade dele E ele trabalha fora, sempre quando ele está em serviço é bom o trabalhador, sabe? Mas ele tendo a folguinha, ele bebe e fica, posa para um lugar, posa para outro A gente não tem notícia dele Quantos dias mesmo desapareceu? É uma base de uns 10 dias que a gente não tem notícia dele, sabe? Porque a gente liga o telefone desligado, fora de área Ninguém comunica com a gente E não é costume dele fazer isso Sempre somos uns 6 dias, mas dá notícia Bom, portanto, quem tiver alguma informação do daftali Conhecido como Nezinho ou Javali Queira informar aqui a delegacia de polícia no telefone 187 Ou comunicar pessoalmente com o inspetor Roberto A gente não tem 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 nem 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 nem